Bom dia YouTube! Quem vos fala? Bárbara Olímpia, em todas as redes sociais que você ainda não me segue. Hoje eu tô aqui no Festival Interlagos, em São Paulo, é a edição de 2023, é a segunda vez que eu venho e tem muita coisa legal, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui é a área do Boulevard, que é onde as marcas expõem seus produtos e hoje, dia 22 de junho, é um evento destinado pra imprensa e convidados. Algumas marcas já trouxeram novidades que eu vou contar pra vocês. A nossa coletiva de imprensa começou com a Pirelli, apresentando o Diablo Rosso 4, que é um pneu super bacana. Teve volta na pista, a gente não andou, então não deu pra gente testar o pneu. Teve na Kawasaki, que eles lançaram, né, a famosa ZXR4. Teve aí, que eles lançaram, né, a famosa ZXR. Eles lançaram a moto, né, de 400 cilindradas com 4 cilindros. A gente não conseguiu andar nela também, mas eu gravei vários takes com a moto, mostrando ela pra vocês. Essa moto, ela só vai chegar no mercado no mês de outubro, ao custo de 56 mil reais. Teve na programação a Yamaha, mas eles não apresentaram nada pra influenciadores e jornalistas. Então, não sei falar nada de Yamaha pra vocês. E agora a gente vai na ronda. Em nossa rede de concessionários, criamos um novo conceito de comunicação com uma atmosfera muito mais... É o primeiro filme brasileiro, assim, porrada, que fala sobre o universo de duas rodas. É uma espécie de velozes e foliosos. E aqui tá o André Luiz, que é o nosso diretor, que é também campeão de motocross. E a gente fez um filme bacana e tivemos a sorte de contar com o apoio da ronda. E não podia ser diferente. A maior empresa do Brasil e, quiçá, do mundo das motocicletas. Obrigado a vocês, um ótimo dia. E vamos ao cinema! Acabei de andar, gente, numa moto 150. Com o câmbio invertido. Foi legal. Acabei de andar. Andei com uma moto 150 cilindrada, gente. Assim, a moto é boa. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. E olha pra você ver como que a ronda ainda é especial. Ainda serviu o almoço pra gente. Tudo de bom. E o estande da ronda é sempre o maior de todos. Muita coisa. Olha pra vocês verem o tamanho disso aqui. Ó! E o pessoal do filme. O filme Tração, que vai estrear agora em junho. Todo mundo aqui no estande, almoçando e tal. Gente, eu não paro de comer. Agora eu vim na coletiva da BMW. Gente, aqui tem um bônus de cenoura com chocolate. Fabuloso! Ó! Todo mundo querendo ver o lançamento novo de BMW. Uau! É uma custom. Maravilhosa! Gente, eu andei. É uma BMW 310. Maravilhosa! Macia! Pensa numa moto boa! Agora o Gustavo vai andar na S.U.R.S. Vou mostrar pra vocês. E aí, amada? Que motão! Bom demais! Parece uma bicicleta. Na moral, é bom demais, né? Vai lá. E pra quem fica perguntando meus equipamentos de moto, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, né? Sobre joqueta, calça. E o evento aqui é lindo demais. Olha pra vocês verem, gente. Os boxes das marcas. Olha só. Legal demais, né? Vai ter uma festinha lá em cima. Mais tarde. A gente vai conferir. Gente, é muito corrido. Nós alcançamos a barreira rompida de 6 mil motos emplacadas entre o ano fiscal e do ano calendário. Hoje eu tinha recorde da Tiger 1200 e no Pozé da Caljão, como você disse, tem muito recorde de batido. Passa, Bo. Passa, Bo. Passa, Bo. Aqui na BF, que é a marca de capacete, a gente viu que eles vão lançar um capacete ultra leve com fibra de carbono, sabe? É bem bonito, capacete levinho, vai ser lançado no segundo semestre. Aqui no estante da Ipiranga tem essa grupa para poder pegar os brindes. E também está rolando uma foto para mostrar para vocês, ó. Você faz a foto na hora. Aqui em cima tem várias ativações das marcas também. Fica um andar acima. Ano passado não tinha esse espaço. Olha que legal. Está ficando gigante o evento. Tem também a Arena Yamaha de esportes. Então, para quem gosta, está rolando um PS5 aqui. Roubou. Está roubando. Olha lá. Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! . . . Tchau. Lá embaixo, do autódromo, são os eventos que tem de motocross, de off-road, e agora eu vou mostrar pra vocês o segundo andar aqui do boulevard.